Já quero também iniciar aqui com algumas histórias inusitadas. Já vou chamar a Júlia aqui, porque eu quero saber, Júlia, que história inusitada você vai contar pra gente hoje. Muito boa tarde. Boa tarde, Liz, e muito boa tarde pra todo mundo que está nos acompanhando. Liz, eu quero te fazer uma perguntinha. Você por acaso tem o sonho de ser mãe? Tenho sim, inclusive tenho planos já, tá tudo planejadinho. Olha, Liz, eu não sei a tua idade, também não vou te entregar aqui, né, pro pessoal de casa, mas te contar que você ainda tem bastante tempo aí pela frente. Isso porque uma senhora de 70 anos, Liz, 70 anos, ela acabou de se tornar uma das mulheres mais velhas do mundo. Esse casal, ele mora em um vilarejo na Índia e eles estão há 45 anos juntos. Claro que assim, eles já estão um tempinho já tentando, né, ter filhos, só que infelizmente eles não conseguiram. Mas dessa vez, com a ajuda da fertilização in vitro, eles conseguiram realizar esse sonho. Inclusive, quando eles procuraram os médicos, né, pra tirar essa dúvida, pra procurar, ver o que eles podem fazer pra conseguir ter a criança, os médicos até aconselharam a eles não fazerem isso, né, eles desistirem da ideia, da ideia justamente por conta da idade deles, né, da idade que eles têm. Mas eles não desistiram, eles falaram que não, nós vamos ter e finalmente eles fizeram o quê? Conseguiram realizar o sonho. Agora, Liz, eu vou te falar uma coisa. Se você acha que ela é a mãe mais velha do mundo, que ela bateu esse recorde, você tá bem enganada. Agora, a idade da moça que é realmente a mais velha do mundo, quantos anos ela tem ali, né, o nome dela eu não vou te contar. Isso eu fico pra, deixo pra você aí de casa, acessar o site do ndmais.com.br pra descobrir isso na íntegra. Liz, eu volto com você. Tchau. Tchau. Tchau.